Estou aqui de novo no canal Blog Bom Samaritano Santos Eu não ia fazer isso aqui não Mas eu vou fazer Porque nosso tempo não volta mais O que você pode fazer hoje Se não deixa para amanhã Eu estou com um problema Na verdade não é eu Meu vizinho está passando dificuldade E eu não tenho condições de ajudar ele Ele tem uma bicicleta para vender ali Ele quer 220 reais nela Só que É ruim você vender as coisas Porque você está precisando Eu já passei por isso muitas das vezes É terrível Ele tem 62 anos Tem família Acho que a família já ajuda de vez em quando Mas nem sempre eles podem ajudar Eu já vivi isso também E eu quero fazer uma vaquinha aqui Se vocês podem ajudar 1 real ou 2 real Até chegar aos 220 que ele quer Eu vou começar dando tudo que eu tenho E eu estou desempregado de novo Eu estava trabalhando com a OVN Deu certo Por motivo de saúde E outros motivos também Eu desisti Só que Eu estou lutando aqui nesse canal Eu tenho um projeto Eu descobri que o meu tempo Não tem dinheiro que paga Então eu vou fazer o que eu gosto Porque a nossa vida é uma só aqui nessa terra Se você não fazer o que você gosta Aqui Depois não vai ter Como você fazer mais nada Porque ou é céu ou é inferno Não tem outro caminho Você pode fazer o bem E o que você gosta Ajudando as pessoas Não tem coisa melhor É melhor você ajudar Do que você ser ajudado É terrível você esperar a ajuda de alguém E ninguém poder fazer nada Ou talvez pode e não faz Quero convidar vocês Para me ajudar 1 real ou 50 centavos Vocês podem me chamar no whatsapp Vou deixar aqui Quem sentir no coração Eu não vou deixar o mais rico Nem o mais pobre Eu vou ajudar com tudo Que eu tenho ali na carteira Vocês vão ver aqui O senhorzinho está lá Está vendo não? Eu vou Daqui a pouco vou gravar um pedacinho de vídeo Vou postar o seu subscreto Talvez eu consiga Vou dar tudo que eu tenho aqui Eu não tenho mais Juro por Deus Eu não estou mentindo Eu não gosto de mentira não pessoal Olha para você ver Não tem mais nada Cartão não vale mais nada Está tudo com o nome sujo Lascado Que me fundaram Tem 10 e 75 Eu vou lá Falar que eu vou postar A bicicleta dele Alô? Vamos ver se vai dar a memória Se não dá Vocês me desculpem aí Mas não vou falar nada Autista Vou postar ela Para vir vender Para postar Vai que consegue vender primeiro Quanto você quer nela mesmo? 200 200? Eu não era 220? É Aí pessoal Quem interessar Comprar 220 pontos Ele falou que deixa por 200 Mas gastou aqui Nas coisinhas 220 ele vende Aí ó Barra forte Está semi nova Se você for comprar nova Você vai pagar mais caro É Olha lá E põe a plaquinha Aí qualquer coisa Vocês entram em contato aí Se ele vender primeiro aqui Aí não pode fazer nada Mas é isso aí Falou? Então aí eu vou postar lá Falou? Hã? Então é seu Tá Beleza Tá bom Então pessoal Aí eu vou postar aí E Não foi planejado não É tudo na hora É tudo na hora E você viu o que ele falou Vintão é meu Eu não quero Eu não quero nada Eu ajudei uma irmã e uma aveia E ela morreu Cara E eu fiquei sentindo Ela queria 600 reais Não conseguiu levantar o dinheiro Ela estava com um tumor na cabeça Eu consegui levantar 106 Eu fiquei ruim Fiz uma vaquinha Meio louca aí Só que Talvez não tenha o dinheiro Talvez tem Não quer ajudar Porque não conhece a pessoa Não conhece a história Eu estava Começando no canal Eu não sabia o que fazer Mas mesmo sem saber o que fazer Eu consegui fazer 106 reais A questão não é dinheiro É conhecimento A vida não é nossa O amor não é nosso Nada é nosso Não está aqui de passagem Então não tem coisa melhor Igual eu falei É melhor você ajudar Do que ser ajudado Eu prefiro assim E esse canal Eu vou deixar disponível Para ajudar qualquer pessoa Eu não vou levar nada E outra coisa Se esse canal crescer Vai ser graças a Deus Primeiro lugar Porque sem ele nada acontece Segundo é vocês Então vocês se sintam em casa Não quero briga Não quero discussão aqui Não quero apontar Não quero condenar ninguém Mas a verdade tem que ser dita aqui Entendeu? Jesus Deus Veio libertar o povo Do mau caminho Entendeu? Olha Ele aí Atrapalhar o vídeo Mas não posso estressar Sempre acontece essas coisas Mas é isso aí pessoal Eu vou fazer um vídeo Sobre Esse filme aí Que está dando o que falar Road 6 Depois vamos ver O que vai dar aí Se eu vou fazer ou não Vou tentar Se der tudo certo Vou trazer um vídeo aí Para ver Vou dar uma pesquisada Está dando o que falar Isso aí Então quem Sentir no coração Pode compartilhar Vai estar ajudando o canal também Esse projeto crescer Porque se o canal Estivesse acendendo Eu não ia fazer isso aí Você entendeu? A visão Usar nosso tempo Para nos converter Em benção Na vida das outras pessoas Pega a visão Eu não sou mais que ninguém Eu sou igual Qualquer um Qualquer um de vocês Talvez até menos Falou? Deus abençoe E que a honra e a glória Seja dada Somente para o Pai Criador do céu e da terra Está ali ó Ele falou 200 Deixa por 200 Mas é 220 Mas você sabe O que eu vou fazer? Eu vou chegar com o dinheiro Tipo que eu vou comprar Mas eu não vou comprar Vou dar o dinheiro Na mão dele Vou deixar para você Estar lá Você entendeu? Eu quero fazer isso aí pessoal Me ajuda nessa E que outro dia Que eu puder Eu ajudo vocês Eu devolvo o dinheiro Para cada um Se só Mantenha conectado comigo Que eu vou devolver O dinheiro para cada um Eu marco o nome de vocês Vou deixar meu WhatsApp Também Se for ajudar Com 5 centavos Um real Vai ter que pegar Uma conta minha Ou a conta da minha esposa Para depositar Não precisa ser hoje não Vou passar amanhã Ou depois Não sei Mas eu devolvo Para cada um Por conta minha Vou fazendo algumas coisas Vou postando E o pessoal Vou devolver 5 seu 5 de outro Mas eu quero ajudar ele De alguma forma Eu levei um pão Para ele comer Um café Eu não sei Da vez tem gente Que não gosta de pedir ajuda É pessoa antiga 62 anos Você entendeu? Estava bebendo Esse dia Eu falo Não bebe não A vida é bela A vida é boa Chega desse negócio de beber Morrendo muita gente Vocês tem que acordar Porque daqui a uns tempos Não vai ter ninguém Que vocês conhecem mais Vai ser tudo novo E vai ser difícil A dor vai ser grande Então Ama o seu semelhante Como a ti mesmo É igual a palavra fala Amar Deus Sinto todas as coisas E o seu semelhante Como a ti mesmo Pega a visão Vocês é rico E nem imagina O seu tempo O meu tempo Que é a riqueza Que deu Deus para nós Que deu Deus nos deu Rapaz Estou falando tudo errado Mas vocês entenderam Deus abençoe Até o próximo vídeo Quem puder ajudar aí Vou ficar muito agradecido Até o próximo vídeo Amém 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 Obrigado.